Dance se souber Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando Me tô te ligando Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando Fala que me ama é cedo demais Passei de nave e ela me viu Na rua da água botando um fuzil Me mama no bem com um pouco de estante Satisfaz e não dá um perigo Tipo Hollywood Controla a vida bem por cima E na sereca toma Toma, 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 toma Vou te pegar debaixo d'água Vai, pique tubarão Vou te pegar nas alturas Tipo Daniel Falcão Vou te pegar debaixo d'água Vai, pique tubarão Vou te pegar nas alturas Tipo Daniel Falcão Tepa por cimaPE Tepa por cima mulher Vai, pique tubaria d'água Tepa cor, por cima mulher Vai, toma, pó, coloca, d'água Tepa por cima, por cima mulher Vai, pique tubaria d'água Desenca esse shake, é o braço da puta Eu vou se alca esse shake, e apaixona nessa boca Ela é o que eu explico, agora pros cara da boca Enxerendo a peronha, eu fiquei com E ela é doido, foi sem gastar o que O bagulho vai ser de verdade Ela é o que eu explico, agora pros cara da boca Ela é o que eu explico, agora pros cara da boca Faz a marquinha porque fica sexy, sabe que hoje promete Foi paresinha de chefe, mas eu sabia que é mó tentação Que modelo pra vilão, e que não tem frescura não O dedo só tem as bestas no pique de onde for Revoando com os parceiros, chamando macalão Apoiando o travesseiro, mas tu foge de mim, foge de mim Ele é o que eu explico, agora pros cara da boca Depois de meia noite, isso aqui não é grapete Se tu pega, se tu mete, depois tu vem e repete É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra cá, só não me arruma pro Tu pediu pra eu te botar, e eu boto com pressão Então vai já se prepara Tá travando Tão, focadão DJ Daniel Albuquerque Que isso? Música 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 Esse é o menor jota Toca o trompete Música Top, top, te diferenciado Música E aí, se tu quer, vou te dar, vai, vai, vai Música 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 Música